Outra mensagem Agora a força dos caracteres controlados pelo computador Está em Ou seja, quanto mais perto do zero Mais forte ele é Pronto, eu acho que estava a 50 Vou deixar no 50 Deve ser tipo easy e hard Ou seja, fácil e difícil Quanto maior for o número mais fácil é E quanto menor for mais difícil é Foi o que eu percebi, se calhar até percebi mal Sabem que estas traduções de português para japonês Às vezes vai muito da sensibilidade Nossa, e às vezes não é assim tão linear Outra mensagem Vamos então traduzir com o control vírgula e depois em 7C Maravilha, ainda bem Outra mensagem, vamos traduzir Ainda podemos, para além disso, trocar tudo o que fizemos agora nas opções Agora é para escrevermos o nosso nome Agora é que é para escrever E agora, acho que tenho que fazer um tab Depois de escrevermos temos que fazer tab Ele disse que aceitaram a entrada de Ricardo No caso então eu irei para a tela do título Por favor, desculpe de uma batalha feroz E já vamos para a tela de início do jogo Mas gente, não Vai mesmo para... Aqui estamos então na fase inicial do jogo Depois de configurarmos tudo pessoal Esta é a tela Eu vou cortar com Ender Eu vou cortar com Ender O que eu sinto falta neste jogo de luta Para ser honesto pessoal São, digamos Os ataques especiais Que nós estávamos habituados no Mortal Kombat Ou no Street Fighter Ou três vezes para trás e uma para a frente E lá vão as tesouras do Baraka Ou a bola do nosso rio, não é? Esses ataques especiais dão sempre um toque especial aos jogos de luta Aqui não Aqui tem alguns combos interessantes Tem ataque de distância Mas não é feito assim dessa forma É só praticamente Cargar nos botões e dar porrada E pouco disso passa Infelizmente Mas já está muito bom mesmo assim Aqui, quando ouvimos este barulho É sinal que ainda está bloqueado Nós temos que desbloquear Sim, que este jogo À medida que vamos avançando nele Estamos desbloqueando várias coisas Que estão bloqueadas no jogo Então, quando dá este barulho É sinal que está bloqueado E nós nem sequer conseguimos traduzir Simplesmente está bloqueado Então, a primeira opção que aparece Que dá este apito fininho Tem que fazer um AN É sinal que está desbloqueado E podemos jogar Vou traduzir Jogue sozinho Jogar sozinho A single play Então, anda para a esquerda, pessoal Este também está desbloqueado Opção Opções Aqui é onde nós trocamos as opções de jogo É aqui Sempre para a esquerda Que eu estou a andar, pessoal My data My data Aqui a my data É importante para quê? Quando nós, às vezes, chegamos ao fim Do jogo da aventura Para nós recolhermos prémios Ou seja, vantagens Temos conseguido fazer isso Podemos vir aqui de vez em quando E atribuir-nos prémios Porque já fizemos Neste caso, quando desbloqueei Eu o nível aventura Quando acabei Ele deu-me mais Dois cenários Extra de jogo Para poder lutar Este está bloqueado Andei para a esquerda Agora tem aqui mais um Que não está bloqueado Control, vírgula Em 7C Formação Formação Aqui é treino, pessoal Formação é treinar Quando nós quisermos treinar À esquerda do treino Está Modo aventura Modo aventura Este modo É uma coisa muito especial Não comum Nos jogos de luta, pessoal Ou seja, vamos aparecendo Várias plataformas Que nós vamos Caminhando da esquerda Para a direita Nessas plataformas E quando chegamos À direita Tudo abre-se Uma nova plataforma Com várias coisas Que nos vão surgindo Saltos para dar Inimigos para derrotar E por aí fora Também está bloqueado Aqui para a esquerda E agora estamos Modo de roubo No modo de roubo Que eu Ah, este modo de roubo Digamos que É Podemos pôr Mais do que dois Na batalha Podemos fazer uma luta De três ao mesmo tempo E quatro ao mesmo tempo Em que toda a gente Se bate em toda a gente É espetacular Este modo está bloqueado E estamos outra vez No single play E vou nos tentar as opções Para vos mostrar Uma coisa interessante Neste jogo Deixa eu ver se é aqui É aqui em opção Sim senhor Eu entrei Daí enter E ele verbalizou em inglês Options A primeira opção A primeira opção De todas Chama-se Configuração da operação Do carácter Por que é que eu vim aqui? Pessoal Imagina que vocês Tinham aquele amigo E vocês querem jogar Um contra o outro Partilhando o mesmo teclado Dá para fazer Pessoal Dá para fazer Como é que eu posso fazer isso? Vou aqui então A esta opção Configuração da operação Do carácter Configuração da operação Do carácter Aparece logo É Defina a tecla de entrada Do player 1 Defina a tecla de entrada Do player 1 Se anda para a direita Defina a tecla de entrada Do player 2 Defina a tecla de entrada Do player 2 Pessoal Claro que aqui vocês Têm que arrumar melhor A teclada Que o que eu fiz Para ficar um mais No lado esquerdo Teclado E outro lado direito Não podemos pôr um Nas setas de cursor E depois ir para o DIF Como eu fiz Ou seja Para fazer isto Nós deveríamos pôr talvez O jogador da esquerda Com seta à esquerda No A Ou seta à direita No D Proteger-se No S Saltar com por exemplo No W E depois atacar Talvez Nas teclas Digo eu Talvez Para não interferir muito Com outro jogador Talvez C, V, B Com problema C, V Com por exemplo E o jogador da direita Ficava com as setas do cursor E o teclado numérico Como por exemplo Mas pronto Eu não fiz isso Vou só aqui mudar as teclas Do Player 2 Com o Enter E agora Abri uma outra vez Aquela opção Tecla à esquerda Eu pus o J Tecla à direita Pus o L Tecla para cima Pus o E Depois Ataque Curto Vai o M Ataque longo Vai ser o ponto A vírgula Quero dizer E Proteger-mos Vai ser O K Pronto Eu se quisesse agora Jogar Um contra o outro Ou seja O jogador contra o jogador Dava perfeitamente Para vocês jogarem Um contra o outro No mesmo teclado Pessoal Isto aqui É inovador É espetacular Não é totalmente inovador Porque já aconteceu A mesma coisa No audio disco Mas num jogo de luta Poder jogar um contra o outro Muito bom Pessoal Isto é espetacular A sério Vamos sair aqui Das opções com o Escape Novamente Vamos para baixo Das duas opções A última opção De todas É Definição final Pronto Saímos aqui E caímos No Main Menu Outra vez Vamos então Começar Para vos mostrar Como funciona Talvez Inicialmente O O combate Jogue sozinho O combate Através do treino Talvez Sim Formação Formação Eu vou aqui Aceleracionar Formação Traita Eu disse Training A primeira opção Que aparece É para escolher O nosso Primeiro lutador É para escolher Ou não Deixa cá ver se Operar Sozinho Ah Está aqui Pois já sei qual é o problema Eu fiz escape Porquê? Este brulho Quando a nós Percou as setas São os lutadores Vários que existem Tem um problema Aqui pessoal Se eu pressionar Control Como vocês repararam Ele selecionou É como se fosse um Enter Portanto Aqui não há como Traduzir os lutadores Infelizmente Porque há um conflito De teclas Em que o control Seleciona O lutador Portanto Mal uma pessoa Entra no menu Single play Training Onde nós temos Que escolher o herói Não podemos Realmente Estar a pressionar Control Se não Seleciona Automaticamente O jogador Para nós ouvirmos O herói Que é É contábil Estou andando as setas Para baixo E por si não Estou andando Oh não Takagoshi Tem aqui os vários lutadores Que eu não faço Nem o nome deles Só depois É que quando Entramos nas meninas É que ser deles Eu Tenho aqui um Que é um péssimo lutador Porque ele é Mau à distância E a distância Neste jogo É essencial Mas eu gosto Tanto dele Que tem que o selecionar Que é o nosso amigo Do Vokura No Daivokan Eu não resisto Eu vou ter que o selecionar E agora Mal daí E Enter Aparecem aqui Duas opções Que aqui já podíamos Possicionar controle Vírgula Sem problemas Que não se seleciona logo Padrão comportamental Desse personagem Deixe o com Operar sozinho E na padrão comportamental Ou seja Como é que nós Controlamos Temos Jogar A primeira opção A segunda opção Debaixo É o computador Deixe o com A deixar o computador Controla-lo E a primeira opção De todas Operar sozinho Somos nós Operá-lo Esse que é Significa Portanto vai ser Operar sozinho Vou dar Enter Pronto Já está selecionado Agora vamos escolher O segundo lutador Vai ser este Vou dar Enter nele E então O que acontece A mesma coisa aqui Se nós queremos Fazer com que ele Operar sozinho Ou se queremos Que ele seja Controlado pelo computador E vou pôr também Operar sozinho Ou seja Se fosse um Dois contra dois Eu poderia estar aqui A lutar sem nunca morrer Um contra o outro Neste caso Eu não vou controlar Só vou controlar um Para vos explicar Mais ou menos Como funciona Vou dar Enter E aqui Caímos logo a seguir Na seleção Da tela de jogo Ou seja São os vários cenários Exigentes Existentes para o jogo Com o controle Também muda Não dá para todos os gentes Traduz sempre primeiro Porque o cargando control muda Mas vocês podem se aperceber Que são diferentes Não é? Então vou escolher isto aqui Entra E ready E go Neste momento Já estamos prontos A lutar Para a pessoa Está aqui o meu amigo Que vocês já o conhecem tão bem Aqui ao contrário do Vaucurano Isto está me dando saudade Ao contrário do Vaucurano Para correr Não é que o RH control Porque o control não faz nada Só temos aquelas setas definidas Para correr é duas vezes rápido Para a direita ou para a esquerda Agora correr em direção a ele Agora vou correr em direção para trás Agora como vocês se lembram Eu tinha definido a letra D Para ataque curto E vou carregar aqui em 7 Em 7 de 2 Para tirar o Falar os Caracteres Ataque curto E com F faço o ataque longo Seria qualquer coisa Como um ataque especial Só que este ataque longo É um bocado curto pessoal E vou dar um ataque longo nele Olha só o que faz quando Tem continuação Procura a próxima parte